Ô, Vinícius, vai que eu fazer? Não, junto, viu? Ei! Vamos nessa viagem com a gente! Toda vez que vejo requebrada essa menina Eu penso em levar ela chapada de arantina Toda vez que vejo requebrada essa menina Eu penso em levar ela chapada de arantina E me entregar no mal pra fazer esse focó Bapando as nossas coxas até as pernas a menor Eu te divulgo a cheia lá no balão do Capão Levo a minha morena pra vestir o São João Fazendo os compromissos e nunca mais se separar Curtindo a natureza e as belezas do lugar Vou oferecer pra ela no prato do meu coração Me enlouquecer de beijo, de mistura, de paixão Toda vez que vejo requebrada essa menina Eu penso em levar ela chapada de arantina Toda vez que vejo requebrada essa menina Eu penso em levar ela chapada de arantina Do corpo do diabo sei que ela vai gostar Já chave, pé de seco, a menina se vão me cansar Pra te andar aí, pra te aliviar os sóis Bandeira e cachoeira, forração entre de nós Olha para as estrelas, fica no meio da praça E fazer amor na cachoeira da fumaça Olha para as estrelas, fica no meio da praça E fazer amor na cachoeira da fumaça E fazer dor e a merda E Pola, a ciclo está que acabou Não! Não quem está! Ou uma deuxième! É melhor! Se procura, não Não faz! Não! Não, sim, não! Não.